Chuva provoca estragos da zona sul do rio. Duas árvores caíram e atingiram veículos que estavam estacionados. Vivian Carvalho, me conta. As duas árvores centenárias caíram no Largo do Machado, próximo à esquina da rua Bento Lisboa, zona sul do rio. Foi durante a noite de ontem. Bombeiros e funcionários da Conlub foram chamados para fazer a retirada das árvores. Agentes da Sete Rio também foram ao local para avaliar os estragos causados e ajudar na limpeza da área. Pelo menos dez carros que estavam estacionados foram atingidos. Os veículos ficaram destruídos. Prejuízo para os motoristas que terão que arcar com as despesas. Os bombeiros precisaram usar uma motosserra para cortar os galhos. Parte da rua precisou ser interditada para a realização do trabalho. O trânsito não foi prejudicado. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Que coisa, hein, rapaz? Que coisa, isso acontece mesmo. O Vendaval derruba as árvores aí e acaba machucando as pessoas. Graças a Deus, aí, olha aí. Dez carros, mas graças a Deus, nenhum ferido grave. Graças a Deus.